Música O clima no Botafogo é de alegria e descontração. Após vencer o Ituano, o elenco se representou na tarde desta terça-feira no Estádio Santa Cruz e já começou a se preparar para a partida diante do São Paulo no domingo. Com 28 pontos na sexta posição, os jogadores do Botafogo sabem que a classificação para as quartas de final do Paulistão e também a garantia de uma das duas vagas paulistas para a Série D do Campeonato Brasileiro está bem próxima e passam pelo jogo deste domingo. É fundamental para a gente concretizar de vez essa classificação. A gente não esperava os resultados dessa rodada, mas ainda correu tudo bem porque nós vencemos. Então o que importa é isso, a gente tem que pensar no nosso trabalho, pensar nos nossos jogos e deixar os adversários de lado, porque se a gente perder o foco no nosso trabalho para prestar atenção no trabalho dos outros, vai influenciar muito dentro de campo. Então a gente vai fazer a nossa parte e domingo com certeza vai ser um bom resultado. O técnico do Pantera, Marcelo Veiga, parece ter feito todas as contas e já garante a classificação do Pantera. A gente tem uma expectativa de disputar os três últimos jogos, são nove pontos em disputa. O time que está brigando para uma dessas vagas, os times que estão brigando para uma dessas vagas é Bragantino, perdão, na Penapolense, o Bragantino está brigando pela oitava, né? É Penapolense, Alinense e o próprio Botafogo. Alinense está a sete pontos do Botafogo. Então eu não acredito que em três jogos eles vão conseguir os nove pontos e aí automaticamente o Botafogo estaria dentro. Para tentar vencer o tricolor paulista, Marcelo Veiga terá um único desfalque. O meia Fábio Gama recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Por outro lado, Veiga poderá contar com os retornos do zagueiro Cris e do volante Zé Antônio que estava suspensos e não enfrentar o Ituano na última rodada. E aí